Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Ó, estamos no ar com o nosso Manhã do Rony aqui na RedeTV. Como é que você acordou hoje, hein? Teve uma boa noite de sono? Bom, no programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, ou melhor, sobre qualidade do sono. Você tem dormido bem? Ou faz parte dos mais de 70% dos brasileiros que sofrem com insônia e noites mal dormidas? O médico integrativo, doutor Henrique Lora, nosso parceiro, vai estar aqui para nos ajudar a entender as consequências dos distúrbios do sono em nossas vidas. E para esclarecer outras dúvidas sobre o assunto, ele também não veio sozinho hoje. Porque como a alimentação tem grande influência no nosso organismo, os alimentos que a gente consome também interferem na qualidade do nosso sono. Eu não sabia disso. E para explicar o que deve e o que não deve ser consumido antes de dormir, ai, Deus do céu! A nutricionista Jaqueline Coelho! Por falar em alimentos, a nossa cozinha está simplesmente maravilhosa. Hoje, teremos a gastronomia mediterrânea, que inclusive é conhecida como uma das melhores do mundo e que reúne alimentos naturais, o que também faz dela uma opção saudável para quem não quer abrir mão do sabor. Eu vou contar um pouquinho das delícias que a chefe Jéssica Cifuentes, essa bonitinha que está, preparou para a gente. Coisas interessantes como, por exemplo, sopa fria de tomates confitados, tilápia, que era um peixe que não valia nada, hoje tem nomes diferentes, né? Nome de santo, enfim, no papillote, com ervas e azeite, pireia de feijão fradinho, adoro feijão fradinho, tosse de maçã, que é uma coisa que tem paixão absoluta. Ai, meu Deus do céu! E o meu convidado de hoje? Esse vai passar muito bem. Falar em convidado? Quer saber quem é ele, né? Então vamos lá. Ele é ator, ele é apresentador, ele fez sua estreia na televisão em 1998, no seriado Sandy Júnior. Já atuou em várias novelas, filmes, peças teatrais, ele é um galã que arranca suspiros das bonitinhas. Bom, e é o bonitão do Paulinho Vilena, que inclusive vem estreando um trabalho musical. E sabe qual é a sua primeira apresentação na TV, com a banda ao vivo? Vai ser aqui, no Manhã do Rony, daqui a pouco. Viu só como o nosso programa está imperdível? Muito bem. Começando, Crianças Minhas, nós temos aqui hoje aquela coisa mais linda que ali está, para começar. Mas vamos para a informação. Como você tem observado, esta bonitinha que aí está, olha que coisa mais linda. E competente também. Ela tem hoje estado com a gente, quer dizer, esses dias todos, todos os dias agora, eu vou trazer ela todos os dias, para trazer as principais notícias da manhã para a gente. Estou falando dela, né? Paula Preto. Olha que coisa mais linda. Dá para não começar assim, né, amor? Você coloca a gente lá em cima. Bom dia. Bom dia, meu amor. E aí, vamos para as news do dia? Você sabe que estão gostando disso. Porque quem acorda essa hora da manhã, como nós acordamos, quer saber como vai ser o dia, o que está acontecendo, como você falou do metrô outro dia, se vai chover, se vai fazer sol, se vai... Enfim. É sempre bom. É bom, né? Um pouquinho das noticizinhas de manhã sempre bom. Tem que começar o dia bem informado. É isso. Vamos lá. Bom dia para você que está nos assistindo também. A gente vai começar dando algumas dicas para quem está procurando emprego, né? E a gente sabe que tem muita gente desempregada. O que a gente sabe também é que a gente precisa fazer uma boa apresentação de um currículo legal. Isso é fundamental na hora de conquistar uma vaga. E para isso é preciso ter um computador para fazer o documento, certo? Errado. Não é mais necessário. Ah, não? Como assim não? Porque hoje já é possível montar o seu currículo através de alguns aplicativos de celular. O documento pode ser editado, salvo e impresso, como se fosse feito no computador. Então é uma opção bem prática e eficiente. E é bom a gente relembrar isso para que ninguém deixe de ir atrás de trabalhar. Então dá no seu celular e você consegue resolver. Não precisa ter computador, não. Estou virando dinossauro, que para mim é o computador, que é a grande ferramenta para fazer um currículo. Não é mais. Não, não é mais necessário. Não é mais indispensável. Isso é bom, né? Agora, olha só. Vamos para a próxima. Olha que legal essa notícia. Achei sensacional. Cientistas descobriram que ao contrário do que a gente pensava, do que se pensava, é possível sim gerar novos neurônios. Até pouco tempo atrás, o neurônio não se regenerava. Exato. Esse estudo mostra que seria possível curar doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Já pensou? Que sensacional. Que coisa boa, meu Deus. Essa pesquisa foi conduzida por duas universidades da Suíça, a Universidade de Genebra e a Universidade de Lausanne. E o estudo feito com células-tronco conseguiu aumentar o número de neurônios em camundongos adultos e idosos. Eles usaram essas células-tronco adormecidas, que passaram por um processo de proliferação, que ainda não é muito bem compreendido. Mas já pensou a hora que isso for oficial em humanos? Viva a ciência, né, gente? Ah, viva. Sem dúvida nenhuma. Maravilhoso. Vamos para a próxima. Rony, eu sei que você ama a natureza. Claro. Plantas, animais, certo? Já. Quero te perguntar o seguinte, você já teve cavalo? Já. Já? Já. Você sabia que agora você pode dormir com o seu cavalo? Passar uma noite com o seu cavalo? Como assim? Pois é, você pode ter essa companhia na hora de dormir. Uma fazenda na região de Lake District, na Inglaterra, tem estábulos, né, como camas para quem quiser passar uma noite com o cavalo. É isso mesmo. Então, pela bagatela de 350 libras, cerca de 2.240 reais, na cotação, você pode se hospedar num estábulo para dizer que sim, você já dormiu com um cavalo. Ah, que loucura. Não, isso é bem doido mesmo, né? É muito doido. É que a gente se apaixona tanto pelos nossos animais, né, de estimação. Eu tinha paixão pelos meus cavalos, sempre tive. Mas não sei se dormiria com eles, não. É, eu ia te perguntar, você toparia, Rony? Porque eu te conhecendo assim um pouquinho, eu acho que você não toparia. Não, acho que não. É sempre reitado. E essa estadia inclui baldes com os alimentos para você dar para o cavalo à noite, de manhã, e também um kitzinho ali de higiene, caso precise. Uma procura. E apesar de caro, está fazendo o maior sucesso, viu? Muita procura. Uau. Então, coisas que a gente vê por aí que, enfim. O que mais? Mas vamos para a próxima. Queria falar o seguinte, terminar falando de uma coisa que eu gosto, você gosta muito também, que é comida. Ah! Comida. Grande prazer. Comer é maravilhoso. Existe um movimento, Rony, chamado Mood Food, que é comida do humor. Basicamente, defende que o que nós comemos interfere diretamente no nosso humor. Então, sabe quando a gente come algo e se sente mais disposto, menos irritado? Então, esse movimento começou no Japão e já corre o mundo todo, mostrando que determinados alimentos nutritivos produzem neurotransmissores como adrenalina, dopamina e serotonina, que são os mesmos que a gente produz quando faz atividade física. Então, por exemplo, mantém o bem-estar. A serotonina, inclusive, contribui para uma boa noite de sono, viu, Rony? E esses alimentos, para obter esses benefícios, a indicação é consumir oleaginosas, ovos, abacate, banana, grão-de-bico, cacau, café. Então, a ideia é a gente ingerir mais esses alimentos que reduzem o estresse e proporcionam mais qualidade de vida. Inclusive, eu sei que daqui a pouco vocês vão falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ah, hoje tem. Hoje tem pauta sobre... Hoje tem pauta sobre sono, né? Pois é. Hoje tem pauta sobre abordar isso também, essa relação dos alimentos com a qualidade do sono, que acho que é importante todo mundo saber. Lamentavelmente, como dizia meu amigo Erasmo Carlos, tudo que eu gosto, lamentavelmente, é ilegal, é imoral ou engorda. Exato. Estou perdido. Obrigado, meu amor. Obrigada. Você fica com a gente. Fico sempre. Você pode sentar ali naquela nossa... Olha, está bonitinha essa tua mesinha aqui. Fica aí, meu amor. Voltamos já. Muito bem. Agora, minhas crianças, nós vamos partir para uma história que eu acho bastante importante. Vamos fazer uma perguntinha para você. Como é que está o seu sono? Hein? Está dormindo bem? Você dorme a noite toda? Acorda descansado? E, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, olha o número, 72%, isso é quase a totalidade, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. Então, vamos lá. Fatores como idade, sexo, condição socioeconômica, são determinantes na identificação da população que sofre com a má qualidade do sono. Alguns hábitos como alimentação, sedentarismo, consumo de álcool, cigarro, terror, também podem estar relacionados com os distúrbios do sono. Então, para nos ajudar a entender todos esses fatores e apontar como melhorar as nossas noites de sono, eu recebo lá o nosso parceiro, o médico integrativo, o doutor Henrique Lora, e a nutricionista que é muito linda, Jaqueline Coelho. Obrigado por terem vindo, e você de casa, aproveite para enviar a sua dúvida para o nosso WhatsApp. O número é 991311594. 11 antes, porque nós estamos em São Paulo. 99131594. Além da pergunta, você escreva também o seu nome e da sua cidade. Vamos lá? Obrigado mais uma vez por ter vindo, querido. Obrigado, querida. Estamos juntos. Nossa, tem tudo, até cérebro aqui colorido, tem tudo. E tem coisas maravilhosas aqui, se parece a mesa. Bom, começando a nossa história. Qual é a importância do sono na vida de uma pessoa? Olha, Rony, a gente sabe que o sono, se a gente tem uma boa noite de sono, o dia seguinte vai ficar muito mais fácil para a gente fazer nossas atividades. Seja se é uma exigência mais com relação ao corpo, com a questão física, seja mais mental. Tudo isso acaba sendo muito evidente quando a gente não tem uma noite de sono adequada, quando a gente não tem uma noite de sono restauradora. Essa é a grande questão. Então, se você dorme menos que oito horas, isso já é um problema. Então, aí existe uma maior necessidade de, às horas que você está dormindo, ser ainda mais restauradora. Isso é uma grande questão. E, olha que interessante, estamos visualizando, os estudos, acho que dos últimos dez anos, têm associado uma privação de sono ao aumento de risco cardiovascular. Uau! É, e isso, consequentemente, também há risco de câncer, doenças mais crônicas da idade. Então, tem visto muito mais à tona. Eu andei lendo, Henrique, que tem problemas de saúde mental também, se você não dorme bem. É verdade isso? Exato, exato. A gente tem uma prevalência muito maior a depressão, a ansiedade e até a molecada de hoje em dia, TDAH, esquizofrenia, tudo isso também relacionado com a privação de sono. Agora, alimentos, Jaqueline, isso influi mesmo na história da qualidade do sono? Com certeza, os alimentos têm uma ligação direta na qualidade do nosso sono. E eles são muito importantes para fornecerem nutrientes que vão dar a melhor qualidade no sono e um sono restaurador e reparador. Bom, essa história que as pessoas falam, né, que comer depois das seis horas da tarde, explica isso para a gente como é que é. O que não pode, pode, o que pode, o que não deve. Eu estou muito perdido nessa história. O que acontece é que no final do dia, então vamos falar ali entre as 18 e 19 horas, o nosso organismo começa a produzir e a liberar um hormônio que se chama melatonina. E esse hormônio, ele é responsável pelo ciclo, pelo ciclo do sono. Então, se a gente consome um alimento muito rico em gordura ou muito pesado na digestão, ele acaba interferindo na qualidade do sono. Entendi. Então, perto do horário do anoitecer, o ideal é evitar alimentos muito pesados. Muito pesado significa carnes, macarrão, chocolate. Estou vendo tudo que eu gosto de estar aqui e que eventualmente eu não posso. Nem depois das 18, nem hora nenhuma, porque vocês condenam muito isso, né? Agora, indicações para o jantar, o que eu posso e o que eu não posso. Vai. Refeições leves, por exemplo, um peixe grelhado, um legume bem cozido, uma fatia de queijo branco, de repente um shake com fruta e uma proteína de boa qualidade, que vai ter a digestão super facilitada e vai favorecer o sono. Chocolate, fala devagar para mim. Afeta o sono? Eu acho que você vai amar a notícia porque eu trouxe o chocolate justamente nos alimentos que são amigos do sono. Oba! Eu ganhei, inclusive, um tablete de chocolate que tem melatonina. Existe isso, sabia? Existe. Olha como é que está a nossa mesa aí. Agora, o chocolate então é bom? Ele é bom, desde que ele seja no mínimo 70% cacau. É, o chocolate que eu gosto é o preto, não tem jeito, isso é chocolate. O resto é firula, eu acho, né? É, mas o maior benefício do chocolate é que ele é rico em triptofano, que é o nutriente que ajuda a produzir serotonina, que é um hormônio também do sono. Então, se você quer aproveitar ao máximo, né, o benefício do chocolate para dormir, o ideal é que ele seja consumido no final da tarde ou no início da noite. Porque como ele também tem um pouquinho de cafeína, ele pode atrapalhar o sono das pessoas que são mais sensíveis à cafeína. Mas poder pode. Olha, eu estou ganhando de presente um amigo meu, Oswaldo. Ele me deu uma cesta de chocolate que vai ter um fim digno hoje. Pode ter certeza. Agora contigo, Henrique, eu também li essa coisa de curiosidade do leigo, né? Que o sono tem fases. Que fases são essas? A gente pode classificar o sono em três fases para facilitar. Existem mais, mas de forma bem didática. Aqui a gente pode falar, é um sono mais superficial, o famoso sono REM e o sono profundo. O que as pessoas têm a impressão é que o sono profundo é o que restaura. Porque está tão profundo, mas não é bem assim. Bom, se a gente se enche de vinho, por exemplo, a gente tem um sono profundo. Mas esse sono não é restaurador. Esse é um sono... Provocado pelo álcool. Exatamente. Então ele foi indutor. Você foi induzido ao sono. E isso acontece também com os medicamentos que as pessoas utilizam. Sim, sim. Medicamentos indutores do sono não estão fazendo com que você tenha um sono restaurador. Ou seja, não são hipnóticos. São indutores do sono. Indutores. A gente precisa chegar no sono REM. São cerca de cinco ciclos de sono superficial, sono REM e sono profundo. Em média, tá? Para as pessoas. E aí, o sono REM, aquele sono durante um certo ciclo, aquele que vai restaurar o seu organismo para que você fique bem para fazer suas atividades no dia seguinte. Então é se preocupar com isso e não indutores o tempo inteiro, Rony. Olha, você estava falando agora há pouco, Henrique, sobre horas de sono. Você falou em oito horas. Existem discussões a respeito disso, eu sei. Existe de fato um... Eu não sei o número certo de horas de sono que deva ser aplicado. Por volta de oito horas. Por volta de oito, tá. Porque oito horas é a quantidade de horas o suficiente para você conseguir fazer esse cinco, média desses cinco ciclos. Claro que cada ciclo demora mais ou menos de 60 a 80 minutos desse ciclo de sono superficial, REM e profundo. Então, a gente tem que se preocupar em ter... Claro, hoje a vida que a gente vive é muito difícil. Você vai, nossa, mas poxa, oito horas, mas eu só consigo dormir seis, eu tenho que acordar muito cedo, eu vou dormir tudo muito tarde. Tudo bem, acontece. Então, que o período onde você está dormindo, que seja um sono de qualidade, Rony. Aliás, temos um monte de perguntas aqui, viu, gente? Ótimo. Vamos lá? Vamos embora. Posso? É o seguinte, a Silvana, da Vila Prudente de São Paulo, ela gostaria de saber se a menopausa interfere na qualidade do sono porque ela tem sentido esse impacto. Aí o doutor Henrique vai falar. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando a menopausa, na verdade, a gente tem que entender como um envelhecimento do organismo. Que você não está produzindo mais do que você produzia há 5, 10, 20 anos atrás. Então, é importante entender. As coisas não estão mais funcionando como deveria. A pessoa está sentindo, ela deve estar sentindo com o corpo dela. Então, é óbvio, é óbvio que a gente precisa se atentar com o que a gente pode fazer de diferente. E reposição hormonal é o caso? Talvez melhorar a alimentação, que eventualmente pode estar muito inflamatória. Também, talvez a reposição de vitaminas e minerais, porque o intestino já não faz a absorção como deveria. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, é normal. E aí é a questão, como a gente falou anteriormente, o triptofano, que eventualmente está nos alimentos, ele não vai ser tão absorvido. E aí, talvez essa paciente tenha um cuidado redobrado com a questão de absorção intestinal. Acontece. Tem mais alguma coisa? Tem, tem várias. Deixa eu falar aqui uma. Eu vou fazer uma pergunta, então, disso aqui para o Henrique. O seguinte, o que é isso tudo aqui que você trouxe? Aqui, são coisas que podem, que prejudicam e que podem melhorar a questão do sono. Tá. A máscara? Essa máscara, às vezes, porque é o seguinte, o nosso sono, a gente vai ser mais induzido a produzir melatonina, que a melatonina é um hormônio que o nosso corpo produz. Tá. Já que ele acabou de falar sobre melatonina. Exato. E essa melatonina, ela, você precisa criar um ambiente que o seu corpo entenda que está de noite, que tem que produzir melatonina. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo menos melatonina. O corpo não vai funcionando como a gente falou, não vai funcionando tão bem como antes. E aí, a máscara, por exemplo, é uma forma de você inibir esse fotoestímulo, ou seja, esse estímulo de luz que o corpo vai entender, está de dia, não é para produzir melatonina. Mas, quando você coloca o tapa-olho, a luz não chega, porque mesmo com o olho fechado, passa a luz. Sim, a luz. E aí, o corpo entende que está de dia. Então, você coloca, e isso vai dar uma melhora para o seu corpo entender que está de noite. Celular, horroroso, Rony. Horroroso. A gente fica lá... Eu detesto. Mandando mensagem, dando aquele... Dando cheque aí nas mensagens do celular, prejudica muito. Por quê? De novo, é luz que está incidindo no nosso olho, e o nosso corpo está entendendo que está de dia ainda. Aqui, esse modelo de cérebro aqui, é muito interessante. Nós temos... Vou mostrar aqui para vocês, não sei se dá para dar um zoom aqui. Eu já dei, olha. Aqui, essa pontinha aqui é a famosa glândula pineal. Bem aqui. Tá. Esta é a glândula que tem a sua questão misteriosa, mística, que é o único lugar do corpo onde existem cristais ali, então por isso a gente sente vibrações. Então, é bem interessante. Tem alguns estudos, uns estudos recentes que falam sobre a questão desse cristal. Tá. Mas, o que é fato? A melatonina é produzida nessa glândula pineal. E aí, olha só. Às vezes a gente precisa de um suplemento dessa melatonina. Vem por fora. Claro que existem tipos de melatonina. A melatonina vai ser perante o seu caso. Então, ah, eu tenho uma dificuldade por sono. O sono, ele não é mais... Não é profundo. Eu acordo durante a noite. Aí vai variar o tipo de melatonina. Mas, excelente aqui que a gente trouxe. Aqui. Óleos essenciais. Isso ajuda mesmo? Ajuda. Pior que ajuda... Eu pensei que isso era conversa afiada. Não, pior que ajuda. A melhor coisa, dica prática aqui para você que está em casa. Quer uma tentativa para dormir melhor? Porque a gente tem que ver. O que está fazendo a pessoa não dormir bem? Talvez muita ansiedade, agitação? Gotinha de lavanda. Excelente. Pinga no travesseiro, já dá uma relaxada. Ah, eu vou fazer isso hoje. É muito bom. Realmente, é muito bom. Tem excelentes marcas, tem excelentes opções. É isso aqui. Qual deles é o lavanda? O de lavanda, acho que é esse daqui. Esse. Eu vou ver. Olha aqui. Meu Deus do céu. Rapaz. No mínimo, é muito bom. É um perfume maravilhoso, né? Isso aqui a gente joga no Rio Pinheiros, né? Isso aqui. Dependendo do horário, né? Dependendo do horário. É. Ai, ai, ai. O despertador, o que acontece? Às vezes a gente está colocando o celular, e aí tem as ondas também do celular, que isso prejudica quando a gente está no sono. Durante a noite inteira, está lá, ligado na corrente elétrica, é fato. Que cria ali as ondas que prejudicam o sono. E aí, a questão do despertador, ter um despertador desse, é mais interessante. Que se tem lá, preciso acordar às seis da manhã. Coloca esse despertador, não coloca o celular. Tenta tirar o celular do quarto. É difícil, é difícil. Falo com os parceiros, isso realmente é muito difícil. Não, eu não estou com o celular no quarto. Mas tentar colocar, deixar fora. Eu deixo bem longe. Não é à toa que você está do jeito que você está, né? Está deixando o celular fora do quarto, né? Uma outra coisa. Jaqueline, banana, aveia, aquilo ali o que que é? Chá. Chá, grão de bico. Isso aí é bom? Como para vocês é, né? Bom, o que todos esses alimentos têm em comum são as vitaminas e os minerais, que vão ajudar na indução do sono com esses neurotransmissores que a gente já conversou. Então, a banana, ela vai ajudar principalmente com as vitaminas do complexo B. A aveia, que é considerado um super alimento, vai ajudar com a produção de melatonina. O chá vai ajudar no relaxamento. Eu vou para um break, volto e você me conta do chá. Combinado. Já, já. Aproveitei o intervalo para tirar um cochilo. Muito legal. Então, já que você está chegando agora, aqui no nosso programa, nós estamos falando sobre qualidade do sono. e acho que essa é uma pauta muito, muito interessante para você que está nos assistindo agora. E a Jaqueline está falando exatamente do chá. O que o chá faz para a gente antes de dormir? Dá sono ou não? Os chás relaxantes, que nem o de capim-limão que tem na sua horta. Tem muitos, adoro. O de mulungu, o de camomila, o de maracujá, eles são a forma mais fácil de induzir o relaxamento e o sono, porque depois de 30, 40 minutos ali que você já consumiu, você já está com aquele soninho gostoso. Perfeitamente. Onde é que eu acho você, menina? Você me acha no Instagram, arroba nutri, underline Jaque. Está lá, arroba nutri, underline Jaque. Henrique, você, meu velho, onde é que a gente acha? Arroba doutordrhenriquelora. Agradeço muito, de coração, mais uma vez, a sua participação. Obrigado, querida. Eu vou tentar comer todo o chocolate do mundo agora, antes de dormir, viu? Obrigado, Henrique. Sucesso para você. Eu que agradeço. Não deu para a gente falar mais essas perguntas, né? Programa ao vivo é isso, está vendo? Agora, vou fazer uma pergunta para você. Você conhece gastronomia mediterrânea? Já ouvi falar nisso? Já, né? Com certeza. Bom, diz que é rica em nutrientes, em sabor. Jaqueline adora, porque é saudável, enfim. E dizem que é muito saudável. E, olha, é típica de países banhados pelo mar mediterrâneo. Não vou citar os países, porque são muitos, né? Mas, são localizados à beira-mar e a culinária desses países prioriza o consumo de peixes, frutos do mar. Isso ao invés de carne vermelha. É também regada a hortaliças, frutas, grãos, cereais. Tudo muito fresco, muito natural, principalmente azeite. E hoje nós temos uma amostra dessa gastronomia, bem aqui com a bonitinha da chefe, Jéssica Cifuentes. Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Esse, do outro lado, eu sou do Rio Carioca, dá dois beijos. Dá dois. Esse seu Cifuentes é espanhol? Cifuentes é espanhol. Sabe por que eu perguntei? Eu sou casado com uma espanholinha também. É mesmo? Nascida no Brasil, mas da família espanhola. Ah, meu caso também. Aí, ó. Nascida no Brasil. Muito bem. Falando de gastronomia mediterrânea, que é o nosso ponto hoje aqui. Qual é a base da gastronomia mediterrânea? A base da gastronomia mediterrânea é literalmente o que você falou. Muitos legumes, frutas, azeite, frutos do mar. Eles também consomem carne, mas uma quantidade muito menor. E a ideia é trabalhar com todos os produtos o mais natural possível. Tá. Na verdade, os temperos também são diferentes, né? Usados em gastronomia, né? Sim. Na mediterrânea. Sim. Tomilho, orégano fresco. Nós temos aqui tomilho fresco. Alecrim também. Alecrim. Eu trouxe um pouco de coentro, porque nós somos brasileiros e eu quis trazer um toque especial para essas receitas. E é o que é curioso e maravilhoso dessa culinária, né? A gente consegue trazer itens e ingredientes que são diferentes e mesmo assim ainda tem essa conotação mediterrânea, porque a ideia é natural, frescor, produtos que vêm da terra sem muita manipulação, né? Do homem. Onde é que eu te acho? Você me acha no arroba eugessifuentes, pelo Instagram e pelo meu número de telefone. Posso passar? Pode. Pode. 9-6336-6446. Olha ali, ó. Arroba eugessifuentes. Isso. Eugessifuentes. Com H, com tudo, com H, com W, X, Y, muito bem. Agora, o que você vai servir hoje, Zé? Eu vou servir de entrada uma sopa fria de tomates confitados, tá? Tá. Com alguns vegetais e um pão brioche, que é uma delícia, tostadinho. Prato principal, temos aqui um peixinho tilápia, tá? Peixe de água doce, super fácil de preparar. E eu preparei uma crostinha, uma farofinha de castanhas também, pra dar um toque. Oba! Purê de feijão fradinho e uns legumes salteados. Purê de feijão fradinho. Sim. É muito gostoso pra conhecer isso. É muito gostoso. Agora, o que eu queria te falar, é que a sobremesa é uma torta de maçã. E eu fiquei sabendo que você gosta muito, não é verdade? Não. Gostar é uma coisa, eu tenho paixão. Ai, que delícia. Então, eu resolvi te fazer uma proposta. Qual? Quer fazer uma massinha comigo, pra gente mostrar pro pessoal? Faço, na boa. Então, eu trouxe aqui uns ingredientes. Mas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Ótimo. Porque eu vou dar um recadinho ali, já volto. De blazer preto, mexer com farinha é só você, viu? Imagina. Ah, ah, ah. Ó. Minha criança, presta atenção no que o Tio Rony vai falar pra você agora. O novo Red... Novo. Rede TV Plus chegou. E quer que a sua semana seja premiada. Dá uma olhada. Prepare-se para ganhar todos os dias. Com o novo Rede TV Plus, é Pixon Levou. Por apenas 5 reais. Você adquire o número da sorte e concorre a centenas de prêmios. E não para por aí. Você também garante sua participação no prêmio final de 300 mil reais. Acesse o QR Code e em poucos segundos você coloca os seus dados, confirma o pagamento Pix e já concorre a essa bolada. Novo Red... Rede TV Plus. Pixon Levou. Você viu, né? É muito fácil participar. Você vai capturar o QR Code na tela. Depois você concorre. Hoje, inclusive. Você pode concorrer hoje a uma escova modeladora, uma panela iChef, airfryer e forno elétrico. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui. Então pode fazer o Pix e concorra já. É simples, rápido, repleto de prêmios. Redetvplus.com.br Vou fazer a massa. Está preparado? Está. Vou falar com o meu convidado primeiro, que não é possível, né? Você ter um ídolo desse, um bonitão desse e não falar com ele antes. Como é que você está, querido? Meu amigo. Obrigado por ter vindo. É uma honra. É uma honra gigantesca por participar desse programa. O que é isso aqui? Trouxe um presente para você. Um livro de fotografias do teatro, feito pela Priscila Prade. Olha que bonito o livro. Olha que lindo o livro. Nosso querido, o ídolo maior do teatro, Paulo Altran. Paulo Altran. E grandes nomes. Era meu amigo também. Ah, eu tenho uma paixão por ele. Olha, está todo mundo aqui. Está. Tem uma turma muito boa. Obrigado, Paulinho. Obrigado, querido. De coração. Trouxe um presente. Você está na sua casa. Muito obrigado. Nós vamos hoje, acho que passar bem. Eu não sei se você gosta de comida mediterrânea. Ah, amo. Eu vou comer. Eu sou do seu time. É, então... Então vem para cá. Vem para cá para a cozinha. Vamos ficar juntos aqui. Eu queria aproveitar. Posso mandar um beijo para as minhas bonitinhas? Claro. São muitas. Não, são três em especial. Fala. Maria Luísa, meu amor. Manoela, minha filha que está por vir. Que lindo. É minha mãe, Marilena. E dona Cláudia, vó da Maria Luísa. Você sabe de uma coisa? A paternidade, você está próximo de chegar disso. Sim. Vai mudar a tua vida. Amém. Mudou a minha. É, né? Meu primeiro também foi uma menina. É? É. Ela está com 52 anos, minha filha. Então você já está com alguns netinhos? Eu estou com 78. Não. Eu tenho 78 e... Diria que seria essa idade. O filho dela tem 27, mora em Portugal, foi fazer faculdade, acabou casando com uma portuguesita bonitinha que me chama de vovô também. Ai, que demais. Mas eu casei com 19 anos. Caramba. É, eu... Primeiro casamento. Primeiro casamento, é, com a Aretuza. Eu fui fazer a primeira comunhão, aí o padre se enganou e me casou. Tinha 19 anos. Por isso que eu tenho filho grande. Que maravilha. Tenho neto grande. Deixa eu dar um beijo nessa bonitinha. Muito prazer. Prazer meu. Tudo bem? E vamos ser massa hoje? Calma, calma. Brincadeira, gente. Está gelada, está gelada. Olha o que você consegue fazer, bonitão. Então, fala. Vamos colocar as luvas. Vamos embora. Eu vou ficar aqui acompanhando. Ou fico aqui acompanhando? Fica aqui, vai. Fica aqui. Fica aqui. Fica quietinho, quentinho. Eu queria aproveitar para mandar um beijo também. Posso? Pode. Queria mandar um beijo para o meu primo Miguel. Está assistindo, acordou cedo para assistir. Imagina que horas o Rony acordou para vir fazer esse programa. Não é? Olha lá. Um beijo de mim. Quando eu era garoto, eu fazia assim, olha. E fingia que era um galo depois. Não, eu fingia que era uma teta de vaca. Também funciona. Funciona, é. Também tem receita. Meu Deus do céu. Vamos lá. Olha, para essa receita, muito fácil, a gente vai fazer a massa. Dessa torta, tá? Nada, nada. Para deixar ela descansando. A massa dessa torta. É uma Tartatã? Não é uma Tartatã, porque a Tartatã, ela só tem base de massa por cima e ela é assada de forma caramelizada. Tá. Tá? Na frigideira. É uma massinha convencional de torta doce. Então, farinha de trigo. Tudo isso? Tudo isso. Dá para fazer uma torta doce grande. Quanto tem aqui, porque... Tem por volta de 200 gramas. Porque confeitaria é... Precisão. Fórmula. Medida, né? Medida. Exatamente. 250 gramas. Você pôs 249 e dançou. Vai dar ruim. Mas o que eu pego vai dar ruim. Aqui tá lindo, né? Aqui nós vamos colocar colheres, tá? Tá. Aqui você pode colocar cinco colheres. Aqui. Quantas? Cinco. Cinco colheres de sopa. É uma tortinha. Vai, vai, vai. Eu pôs uma sopa. Eu saí agora. É que eu vou mexer aqui por isso. Então foram duas, duas, três, ou são cinco? Quatro. Esse é açúcar cristal? Esse é cristal. Ele vai caramelizar a massa no momento de assar. Muito bem. O que mais eu faço? Uma mexidinha aqui. Só para... Pode ser com a mão mesmo. Com a mão mesmo? Ah, com a mão. Não precisa de fuê nem nada. Não. Tá. E nós vamos... Tu entende da cozinha? Desculpa. Pode falar. Tu entende de cozinha bem? De cozinhar? Eu gosto de cozinhar, mas eu só realizo receitas. Eu não crio nada. Não cria. Não crio nada. Entendi. Muito bom. Tem o livro da vovó ao lado e segue as receitas. Sim, exatamente. Tem uma receita de família? Tenho. Nós vamos adicionar a manteiga. Aqui tem mais ou menos 70 gramas, tá? Não precisa ser clarificada, não, né? Não, não precisa. Inclusive, se ela tiver geladinha, também é melhor. É melhor, também acho. Com as pontinhas dos dedos, você vai mexendo tudo. Adicionar aqui. Ó. Olha, Paulinha, tá vendo? E vai virar uma farofinha. Essa magia da culinária é maravilhosa, né? Sem dúvida. É uma alquimia, né? É uma grande alquimia. E eu, Márcio, você sabe que, na verdade, o meu grande problema é em relação a isso aqui, né? Massas, doces, tortas, eu não consigo. Não comer. Não, 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 não comer. Também não fazer. É um desafio, então, para você hoje. É, porque sempre dá errado. A medida, você sempre dá. A medida eu erro sempre. E o resto eu faço tudo a olho, então. É. Já tá bom? Pode dar ovinho aqui? Tá. Ó, ficou uma farinha, essa farofinha com a manteiga e nós vamos adicionar primeiramente um ovo, ó. E aí, mexendo, até dar o ponto. Isso para criança deve ser uma maravilha. Muito. Essa brincadeira para criança. Quase caiu, você viu? Você não segura. Inclusive, essa base aqui, ó, se você quiser fazer como um biscoitinho, abrir e moldar com um desenhinho de bichinho. Ah, sim, de bichinho, tá? Pode. É super legal para fazer com as crianças. É porque é super sensorial também essa massinha, né? Isso. É uma experiência incrível para eles. E essa massa tem que ficar homogênea. Ela não pode ficar como está aqui, né? Não. Então, a gente vai adicionar mais um ovo. Ah, vamos voltar à alquimia. Exatamente. Ó. Jogou, Jéssica. E aí, nesse caso, é uma questão mesmo da farinha. Cada farinha tem... Uma liga. Uma liga diferente por conta da leva dela, da edição dela, enfim. A marca também modifica. Então, se ficar muito seco, a gente coloca um pouquinho de água ou mais uma gema. Avisa a nossa diretora que o ponto e nada é a mesma coisa. Tem uma pronta aqui. Aqui, ó. Tamo junto. É isso aí. Tenta tirar das mãos e agora eu vou finalizar. Isso é fundamental. Isso você vai finalizar. Olha como ficou minha luva. E a minha mão ficaria assim. Sim. Agora, quando eu era garoto, que eu fazia essas coisas, quando eu era garoto, sabe como é que é? Eu lambia a massa. Ah, que beleza. Massa de bolo. Na casa da minha avó. Posso te ajudar? Pode. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Olha a honra. Aqui eu estou sendo submetido. Aqui o doutor... Ah, obrigado. Sendo disparamentado depois da sua... Muito bom. Vamos lá, nós vamos conversar, nós. Precisa avisar a Lígia, o ponto e nada é a mesma coisa. Bom. Tamo junto, querido. Ai, ai, ai. Muito obrigado por ter vindo, Paulinho. Você... Grande prazer. Olha, eu vou dizer, você tem fãs na minha casa, ardorosos, porque admiram você não só pelo seu talento, pela sua vocação para a arte da comunicação, mas fundamentalmente pelo ser humano que você sempre demonstrou ser. Obrigado. Então, nós somos produtos, mas na verdade você é um ser humano de primeira grandeza. E... Eu estou falando aqui do meu convidado que hoje é um ator que é galã, que faz um sucesso danado, que nasceu aqui no litoral paulista, em Santos, né? Exatamente. E estreou em 98 no Sandy Junior, da Rede Globo, me lembro disso. E já ganhou de estalo, estourou ali, ganhou notoriedade, hoje tem mais de 20 anos de carreira, coleciona personagens em diversos trabalhos, vou falar desde o que eu mais gosto, naturalmente, né? Tá. Na TV, no cinema, nós vamos relembrar aqui alguns hoje. Quer saber mais uma novidade? Ele vem se aventurando no mundo da música. Ah, é. Uau! Eu me inspirei em você, Roninho. Mas não vão ter hoje aqui uma prova disso aqui no programa. Vamos, hoje a gente vai ter uma palhinha aqui. Paulinho, Vilina. Obrigado, querido. Muito obrigado a você pelo convite, a toda a sua equipe, pelo carinho. Wagner, seu querido, que nos conduziu tão bem até esse momento. Ligia, é um prazer conhecer. E, Rony, você é uma grande referência. Eu não sou, não sou seu amigo. Mas é quando eu olho para você, quando eu vejo o seu trabalho, a sua trajetória, eu me inspiro. Obrigado, que boa não. Um grande comunicador, foi um grande ator, um compositor, um apresentador. E isso, para mim, também faz parte da minha trajetória. Foi como eu me desdobrei diante dessa linguagem maravilhosa que é a arte. É a comunicação, eu acho que é fundamental. A televisão, o cinema, a música, o teatro, as artes plásticas. Então, são formas de expressões que eu amo me envolver. Muito gentil. Não sou merecedor disso tudo, não. Os nossos velotrollers. Velotrollers. Quem é que está no carrão? Nicole. Nicole Paz. Tudo bom? Você? Aramis. Ah, Aramis, acabei de conhecer você. Foi verdade. Tão lindos, né? Colocamos aqui um figurino para fazer esse número especialmente. Soltou do ouvidos. Ah, que delícia. Esse é o nosso coletivo Velotrollers. Velotrollers, eu ia falar disso aí. Velotrollers. A gente fala daqui a pouco. Então, a gente vai fazer uma palhinha aqui para mostrar a nossa primeira música que foi criada, escrita em conjunto com a minha mãe, dona Marilena. E a gente conta uma história de uma viagem linda que a gente fez para a Califórnia. Lindo. Califórnia, here we go. Vamos que vamos. Um, dois, três, quatro. Aprecie o paladar, chega, sacode, vai. Se pisar na lama, a gente telencia os baby wipes. Boa liberdade para o que for diferente. Nada é igualdade do que está na sua mente. Tudo é novo dia, tudo é sempre nada igual. Vai que chove melancia de manhã no seu quintal. Expectativa, expectativa. Recolhe, faz um suco, espera um novo adivinha. É tanto novo todo dia que eu não sei para onde ir. A memória vira lesa, tudo vira uma festa. Não dar conta é normal. Expectativa, expectativa. A expectativa é que é o animal. Vai que de tarde chove, vai que caia um temporal. E surge um arco-íris com seu pote no final. Não espere só por isso, não é o fundamental. O importante é estar vivo e protelar o seu final. Não espere ansioso, nem um pouco nervoso. O melhor já está escrito e você sabe, entende isso. Viver é precioso e nem tudo é real. A expectativa continua sendo animal. Pelas novas perspectivas surgiu um inseticida. Que de tão porreta tem na lata o Superman. Tirado, cordrilhado e consa, disparando com seu flash. Que te deixa desmaiado, adormecido, apurrinhado. Recupera do zumbido, acordando de repente. Meio zonzo, sem mais ter o que fazer. Aí, arriba, preste muita atenção. Mas só caminha e sempre enfrente. Porque a expectativa é um cabra atraente. Que te pega pela mente. Que te faz pensar em tudo e acelera o coração. Aí, arriba, preste muita atenção. Mas só caminha e sempre enfrente. Porque a expectativa é um cabra atraente. Que te pega pela mente. Que te faz pensar em tudo e acelera o coração. Uau! Adorei! Adorei! Cara, você não sabe que honra que é. Minha, minha! Olha, eu vou continuar com você. E você aí em casa. Se não voltar depois do comercial. Nunca mais, nem o Paulinho, nem eu falando com você. Vai perder um carinho. Nem Nicole, nem o Uraniz. Ninguém fala com você mais. É uma emoção. Eu acho que eu comentei com a minha mulher, com a minha noiva, né? E com algumas mulheres. Acho que eu tive a primeira percepção do que é ter uma TPM. Porque é um misto de emoção. Eu choro, rio, choro, rio. É igual. Fico, assim... É igual. Mal comparando, mas eu tenho essa sensação de que... Os hormônios da gente, de uma certa forma, se mexem também. Obviamente, nada comparado ao que acontece no corpo da mulher. Mas eu vivo hoje num misto de emoção diária, assim, Rony. E eu criei... As pessoas também falam, né? O pai só vai perceber o amor quando a criança nascer, né? Mas eu lembro que quando eu recebi a notícia... Ali! Olha o casal lá! Meu amor. Meu amor. Olha a barriguinha. Olha lá. Nossa Manuela. No forninho. Eu lembro quando eu recebi a notícia da Luísa, eu tava em Amsterdã. A gente tava junto, ela voltou pro Brasil antes. E ela me ligou dando a notícia. Eu fiquei, assim, totalmente abalado, sem saber... A gente fica. E eu queria dar um abraço. Eu tava, né, do outro lado do oceano. Mas eu lembro, Rony, assim, como se fosse agora. Eu criei uma conexão espiritual. Eu orei sem cessar, a partir do momento que eu soube da gravidez, até hoje. Já tenho minha fé, sempre tive. Mas a partir do momento que eu recebi a notícia da paternidade, ela parece que entuplicou. Eita! Você vai ver. Olha... E eu tenho essa conexão já de... É um divisor de águas, a paternidade. Pra mim foi. Ainda teve um agente, que eu não diria complicador, mas um agente que multiplicou ainda mais essa a minha loucura pelos meus filhos. Eu fui pai com guarda de filhos. Pai com? Guarda dos filhos. Guarda judicial. Você ficou com os filhos e separou-se? Fiquei com os filhos na separação. Ai, caramba! Meu apelido é mãe de gravata. Teve programa de televisão, teve livro escrito. Maravilhoso! Eu li na sua biografia. Você vai ver. E agora, a tua pequenininha vai agarrar em você de um jeito que você não tem ideia. Aguarde. Ah, eu tô aguardando ansiosamente. E elas é que seguram. Break? Já? Bom, enfim. Break? Já. Espera que eu já volto. Break é já. Fique aí com a gente. Mas é uma bonitinha... Eu vou dizer uma coisa, com toda sinceridade, aqui na frente do... Olha, em termos de comida mediterrânea, você arrasou! Ainda tem esse sorvetinho aqui? Sorvete artesanal dos meus parceiros da Ice Mix. Muito bom, mas olha... Maravilhoso! É uma torta de maçã, uma das coisas que eu mais amo na vida. Ai, que linda! Então, muito obrigado. Obrigado. Aquela massa que a gente fez. Aquela massa. É aquela massa que a gente fez. Boa, Rony. Obrigada. Estamos juntos. Aí, ó. Boninho, querido, eu queria ouvir mais você. Ah, vai ser um prazer. Eu queria ouvir mais música, queria agradecer do fundo do meu coração a sua participação. Ah, tá. E porque, olha, fã, eu sei que é suspeito, eu sou seu fã. Eu sou. Eu sou. Mais ainda. Eu sou suspeito, mas eu vou dizer, você é o massa. Ah, para. Sabia? Para, Rony, para que eu vou ficar me achando. Obrigado por ter vindo, querido. A gente agradece. Essa música, ela é em homenagem a você. Uau! Obrigado, querido. Obrigado a vocês. E olha, beijo, beijo, beijo. Vou deixar vocês na voz desse competente cantor. Muito obrigado. Obrigado. Vá. Paula. Tenta entender e ver a minha sorte é tão forte que eu nem sei como dizer Que a vida só depende de você Deixa fluir o que vier É muito massa, você vai ver que pra viver Só basta deixar tudo acontecer Tendo percebido o movimento que se faz Te deixar ir, deixar passar Te deixar ir